Ei, você! Se liga nos horários das videoaulas para os anos iniciais do Rio do Canal TV. De segunda a quinta-feira, de 8 até 8h15 da manhã, a videoaula é para o primeiro ano. De 8h15 até 8h30 é para o segundo ano. De 8h30 a 8h45 é a vez do terceiro ano. De 8h45 até 9h é para o quarto ano. E de 9h até 9h15 é para o quinto ano. Na sexta-feira, foi que a da faixa Vamos Aprender, cheia de conteúdos diferentões. E você ficar por dentro de tudo isso lá no portal da Multirio, que é multi.rio.reeduca na TV. E você assiste a tudo isso na TV Escola, no aplicativo Rio Educa em Casa e no canal da Multirio no YouTube. Fique ligado na programação do Rio do Canal TV.